A minha caminhada é tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem Eu quero ver fazer quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou o teu Deus, eleita eu, teu Deus E se chorares, quero se te machucar Lembrarás as promessas que eu te vi Se eu te vi, foi impossível